Estaiou em Van Galassi, 33 anos, 1,85, atleta da Brutal Stryker, Alcoólica, 58 litórias na carreira, 15 por nocaute, com 7 levantes, brasileiro com 32 anos, 1,88, atleta da Teixeira Team, um ótimo cartel também, mas com menos lutas. No currículo, vamos ao início oficial, ou daqui a pouquinho tem o Golden Boy MMA, evento de Portis e Tia Fidel, na luta principal. Acredite, se quiser, vai sair da tensão. No currículo, na cidade de Curitiba, da equipe de Teixeira Team, treinador da Brutal da Brutal da Teixeira, com 32 anos, um treinador e um empenho, com 35 lutas, 27 vitórias, oito e quatro, e setor das lutas, com o Porto Alegre, esse é o bom, o azul, o autor, o horror, o autor, o autor, e aí, das notificações, as mesiões, esse é o bom, oeluos, o general, o russo, o gringo, o currículo, ayleka, o leonco, o velho profeta, o benefit, o spitilante, O tempo euguei em pesquisa com o Paulo Raquel. Sete a vida de uma imediência de glória. E de forma áudio, é serão esperadas esperando como aquele meu, outro nome eu digo. Opa, o arco, o Queijo. Agora descobrimos o primeiro nome, o André Tio Chico, que vai comandar a final do GP. A gente tenta aqui ser polido, chamar pelo nome e pelo seu memório, mas o WP não estava dando essa opção para a gente. Vamos lá. Está valendo o GP até 85 quilos. É um olho no troféu do GP e outro no campeão Cezinha Almeida. Começa o combate, o chileno Ivan Galaz de azul, encarando o brasileiro Fábio Alberto de calção. No caso da final do GP, luta de três rounds de três minutos. Daqui a pouquinho tem a disputa do cinturão e aí sim, cinco rounds. Começa trabalhando as combinações um pouco menores ali, o Fábio jogou a joelhar. A joelha jogou a joelhar. Na sequência, o chute de esquerda. Foi em curta distância. Foi para a ponta o primeiro membro da final e entrou o golpe do Galaz. Todo cuidado, Fábio. Já vimos aí na luta anterior que a mão direita do Galaz é muito pesada. Ele joga um overhand ali. E o Galaz, ele está estimulando os golpes embaixo, um pouco mais leve, para jogar a mão dura em cima. E é onde o Fábio tem que estar ligado, tem que estar esperto nisso aí. Ele conseguiu jogar uma ótima ajoelhada agora frontal. Outra ajoelhada, ele tem um time muito bom do joelho. Pois é, mais uma ajoelhada aí do Fábio Alberto. Resposta do Ivan Galaz com o chute por dentro. Vai atrás ali o Galaz. Uma, duas vezes. Tentou a ajoelhada. Um cumprimento alto e lá vem o Galaz. Na pressão do Pique, a resposta do Fábio. Lembrando que os dois estão fazendo as suas... É a segunda luta de cada um na noite. Eles já passaram pelas semifinais. E agora estão de volta, minutos depois, para a grande final. Soltou a perna ali o Fábio. Um, dois, três golpes do Galaz. Mais uma ajoelhada do Brasileiro. Quinze segundos no fim. Galaz joga jab, jab direto. Trabalha as combinações. Final do primeiro round. Para Ivan Galaz, esse que está aí no seu vídeo. E o Fábio Alberto. Valendo o título do GP até 85 quilos e 6 anos. Round disputadíssimo. Muito disputado. O Alberto, mais inteligente. Sempre um volando embaixo. E do mesmo lado que ele bate, com a mão esquerda, ele repete na direção do rosto. Agora, o amigo, esse gringo, ele tem a mão pesada. Você tem glória. Não, 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 não. É bem por aí. É bem por aí. Essa mão direita do Galaz. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sob o comando do André. Tio Chico. Começa o segundo round. O jogador do Fábio é a resposta imediata do chineno. E veio partindo para cima. Tentou jogar o bruxo de esquerda. Travado ali pelo Fábio Alberto no clinch. O brasileiro tem que continuar trabalhando mais os jogadores quiques. Flipar um pouquinho. Está trabalhando mais na linha da cintura. E... É onde o chineno está sobressaindo. Está mais solto. Está entrando e saindo. Está pontuando. Está acando e sai. Repara. O brasileiro teve uma boa sequência. Ele no clinch. Tocou umas três joelhadas. Que foram conectadas. O chileno foi obrigado a andar para trás. Saiu. Volta agora para o raio de ação. Jam direto do Fábio Alberto. Sentiu, hein? Sentiu, hein? Está encontrando uma boa alternativa. Uma vez os dois abaixos. Fico com a joelhada do Galates. Jam direto cruzado. Puxou-te por baixo. Subiu ali o joelho do Fábio Alberto. Daqui a pouquinho, logo depois do WGB, tem o Golden Boy MMA, Tito Ortiz e Tito Liddell se enfrentando pela terceira vez. Daqui a pouquinho o Sprota está chegando aí para a transmissão do evento, junto com ele, Carlão Marreto. E um convidado especial que eu não vou contar. Você assiste e você descobre. Já falei até aqui para o Johnny Eduardo, mas para quem está em casa vai ficar um mistério. Vou dar uma dica. Vem de vitória no UFC. Vem de uma boa vitória no UFC. Vem de uma boa vitória no UFC. Vem de uma boa vitória no UFC. Dois, três chutes aí do Fábio Alberto. E vou dar mais uma dica, mas essa só quem acompanha o WGB com cuidado vai pegar essa dica. Tem um atleta do WGB de destaque no evento que tem um apelido inspirado aí também nesse cara. Faça as contas. Tentou chutar de direita aí o Fábio Alberto. Acho que era até um direito curioso para saber quem é esse cara. Essa é boa. Final do segundo round para o Fábio Alberto e Ivan Gamates. Enquanto eles descansam aí. Deixa eu só esclarecer aqui a situação. O nosso convidado de daqui a pouquinho é um lutador do UFC que vem de vitória. E existe um lutador do WGB que tem um apelido inspirado nele. Eu não estou querendo contar. Já está aqui na... Está até aqui na casa já. O Luiz Prota está me olhando com uma cara aqui de curioso. Mas ele sabe quem é ele. Eu só não vou contar quem é o nosso convidado da transmissão para que você fique com a gente depois do WGB. Para o Golden Boy MMA. Com Tito Ortiz e Tieto Lideu. Que faz, hein? Vamos lá. Terceiro e último round. É a final do GP até 85 quilos. O brasileiro Fábio Alberto de calção preto e branco encarando o Ivan Galaes. O chileno de calção azul parte pesado demais o Galás. Olha o golpe rodado. Já acertou um desse na semifinal. Tentou fazer funcionar de novo. Cuidado é pouco aí para o Fábio Alberto. Chutando firme de perna esquerda. Cruzou com a direita. Lá veio da... Olha o Galás. Olha. Olha. Um minuto e cinquenta. Aqui na nossa hashtag. O Léo Bahia está falando do Ivan Galás. É muito duro. Pessoal do Projeto Gladiadores. Aqui, o Alberto tem que continuar com essa pegada para liquidar logo a fatura. Não deixar o chileno gostar da luta. O pessoal interagindo com a gente aqui na hashtag WGB. Um rodado e um direto no queixo do Fábio Alberto. Ele não pode cair. Ele está diminuindo o ritmo. E é onde... O chileno está percebendo. Começando a crescer. Pois é. Cuidado aí, Fábio Alberto. Olha. Um pouco de gênero bosta. Outra vez com esse golpe rodando. O suco rodando. E ele é bom, né? Ele vai na... Dificilmente ele erra a distância do golpe. O adversário até defende. Pode até defender. Mas o chileno vai na boa. Ele tem o time certo. A menos de um minuto do final. Daqui a pouquinho a disputa do cinturão da categoria acima dos 70 quilos para as mulheres. É a revanche, né? A Bárbara Nepomuceno, é a Félvian. Perdeu no ano passado para a Valstansky. Se machucou durante a luta. E hoje as duas se reencontram. Combate de cinco rounds. É o ano depois dessa final do GP. É. Acabou. Agora está na mão dos juízes. Já saiu das mãos do Ivan Galaz. Das mãos do Fábio Alberto. Agora é na pontuação. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Os dois atletas bigs estão de parabéns. Não só brasileiros, mas como o Ivan Galaz também, que é o número nenhum da categoria. Olha, esse chileno está de parabéns. Ele tem um ano muito duro. De brasileiro já tem que ficar ligado aí, todas as vezes, para se confrontar com alguma atleta desse caminho. Agora, vamos lá para o resultado final. Mas, a gente já pode ir aqui, fazer a nossa fraseira aqui, interna. Você vai agir? Dizer qual. Vai botar as fichas em quem? É, eu vou falar, cara, vou ser muito sincero. Eu gostei muito do livro do livro do brasileiro. Ele me surpreendeu muito. Ele me surpreendeu muito. Ele me surpreendeu muito. Essa é a minha visão. Eu falo muito, gente. Eu não sei, não. Agora, estou na dúvida mesmo. Não estou acertando para o lado do Chile, não. Eu estou na dúvida. Eu acho que está 0,1% a mais do Chile, mas é muito difícil. Eu acho que está muito difícil. Eu acho que está muito difícil. Vamos descobrir? É, não tentando. O troféu já está ali atrás. E olha quem vai entregar o troféu. Não é o Alex Poitão Pereira, que está ali. É ele mesmo. é o próprio campeão mundial no glory ex-governo da WGP deixa eu deixar o seu turno pra explodir o glory a gente tem a minha ideia, já falamos dele aqui hoje e depois do sucesso do Israel lá desse manhã no UFC o Platão tá planejando dar uma voada na MMA também, imagina que legal tem ele que tá do lado dele também muito inocente muito inocente muito inocente muito inocente muito inocente é o que nem minha amiga parabéns acostei no Kimoninho Rosa se você quiser o Kimoninho Rosa ganhei Ivan Galaz eu ganhei a aposta, mas o Ivan Galaz conquista o GP até 85 quilos e 100 aí o troféu do Ivan Galaz merecido também, né, Johnny? fez gol eu ganhei um brasileiro brasileiro de Guiana e agora pegou esse atleta duríssimo duríssimo esse estadio campeão agora eu venho fã desse ele porque é um cara muito Obrigado.